Preciso de um amor Se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão E já chegou no rolê Tá chapado esquenta Foi em casa e ela desandou Essa mina é muito diferente Ela não tem limite quanto mais eu tô Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísca, toava Ela quer mais Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais A cachaça subida Ela descendo o som toranta E ninguém segura Gira ao chão Se eu mando ela desce Desce! Desce com o bumbum no chão Se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão Se eu mando ela desce Desce com o bumbum no chão Se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão E já chegou no rolê Tá chapado esquenta Foi em casa e ela desandou Essa mina é muito diferente Ela não tem limite Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísca, toava Ela quer mais Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais A cachaça subida Ela descendo o som toranta E ninguém segura Meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísca, toava Ela quer mais Ela quer mais Meu beijo, ela quer mais A cachaça subida Ela descendo o som toranta E ninguém segura Cheirou, cheirou, cheirou Se eu mando ela desce Quem gostou faz barulho aí Joga a mãozinha aí, meu povo